Quem já viu, estranha. Quem não viu, não acredita. Na BR-226, quilômetro 231, próximo a Jucurutu, um carro em ponto morto, que deveria descer a ladeira, faz o contrário. O carro sobe. O motorista para o veículo, desliga o motor e tira o pé do freio. Lentamente, o carro começa a avançar, subindo a BR, sozinho. Seu Heriberto Paulo ficou assustado, quando um dia percebeu o fato. Certo, daqui a um ano e meio atrás, eu vinha de Jucurutu, e chegando aqui estava chovendo muito forte, e estava embaçando o para-brisa. E aí eu com medo de colidir com algum carro que viesse no sentido contrário, eu resolvi parar o carro. Só que quando eu desengatei o carro, ele foi descendo muito lento, e eu não conseguia frear. Eu freava um pouco, mas ele continuava voltando. Aí eu resolvi parar o carro e aguardar um pouco, enquanto a chuva diminuía. E no momento que a chuva diminuiu, o vento teve preocupação em ser a velocidade do vento, o arrasto do vento está puxando o carro para trás. Só que quando parou a chuva e o vento acalmou, que eu desengatei o carro para funcionar novamente, ele continuou indo para trás. Aí eu fiquei um pouco preocupado, que eram as 5h30 da noite, 5h para 6h da noite. Aí eu fiquei preocupado de ter alguém mexendo no carro atrás, que era uma pampa, estava vazio em cima. Aí eu, novamente, engatei uma ré e fui para trás. Se tivesse alguém, eu machucaria, mas não aconteceu nada. Eu toquei para frente, arrupiei um pouco, fiquei com medo, achei estranho. Em seguida, eu voltei aqui novamente com a minha irmã, no carro dela, com a família, e aconteceu o mesmo fenômeno. E, novamente, eu voltei com o rapaz lá de Jucurutu, que ele veio comigo até aqui, e eu fiz o mesmo teste com ele. O pessoal ficou assustado, sua irmã até chorou, né? Minha irmã chorou, ficou alucinada dentro do carro, chorando, falando que era coisa do outro mundo, era um negócio estranho. E você acha que é o quê? Pode ser induções magnéticas das montanhas, muito próximo aqui. Ímã dentro da serra, com ferro. Só quem deve diagnosticar melhor são essas mineradoras, né? Mas, é, os especialistas nessa área. Mas também pode ser indução magnética, é uma ilusão diótica, mas não tem como, porque aqui é uma subida muito forte. O fenômeno chama a atenção de quem passa e faz o teste. João, você já tinha percebido esse fenômeno aqui? Segunda vez que eu percebo isso. Você vai descer, o carro está querendo subir, está fraco. Alguma força que está puxando ele. Ficar o carro em ponto morto, o carro em vez de descer, ele sobe? Ele sobe de ré, não precisa nem pôr ré que ele sobe. E aqui o carro está com 600 quilos, e está subindo, e está puxando ele e subindo. Incrível, né? Você acha que é o quê? Alguma força que puxa, alguma coisa que puxa o carro, não tem condição não. Ferro não tem como ferro puxar não, ferro teria que ser, aqui tinha que ser pelo menos uma reta, né? Aí eu achei muito interessante, a gente fica até um pouco emocionado, né? Porque toda ladeira desce, né? Então aqui é o que a gente espera, o carro vai ao contrário do que era para ficar. Eu achei interessante, acho que deve ser pesquisado pelos cientistas aí, os físicos, para tentar explicar esse fenômeno. É estranho? É bem estranho, bem interessante. E você só acredita vendo? Só acredita vendo, é, porque não é o esperado, normalmente. Não somente os carros pequenos que sobem, até um caminhão, que pesa cerca de 18 toneladas, também faz o teste. Gilberto, você sabia desse fenômeno aqui, nesse trecho dessa BR? Não, não, sabia não. Fiquei com surpresa, eu não sabia. Eu pensei que vai descendo, tá subindo, né? O normal seria que o carro descer? Descer, ele prende e não vai, né? E principalmente um carro pesado, como esse, quantos quilos pesa esse caminhão? 18 mil quilos, 18 toneladas. É muito peso. E aí, na verdade, é uma surpresa e é estranho também. É, essa eu não sabia, vou espalhar. Você acha que é o quê? Sei lá. Será magnetismo? Bruxaria? Ou mundo ao contrário? Fica no ar o mistério. Aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Obrigado.